Olá, começa agora o programa Bom Dia Ministro, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a NBR. Nós vamos conversar com emissoras de rádio de todo o país e em pauta no programa de hoje as conferências conjuntas de direitos humanos. Aqui com a gente está a ministra Nilma Lino Gomes, das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. Olá, ministra, obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. Muito obrigada, um bom dia para todos e para todas, para aqueles que estão me vendo, para aqueles que estão me ouvindo e um bom dia para você, Carla. Bom, e você que nos acompanha também pode participar enviando perguntas pelas nossas redes sociais. Anote aí, facebook.com.br e twitter.com.br. E a gente já tem a primeira emissora de rádio na linha, vamos até Belo Horizonte, Minas Gerais, Rádio América. A pergunta é de Vinícius Andrade. Olá, Vinícius, bom dia para você. Bom dia, ministra, bom dia aos colegas. Ministra, eu não poderia deixar de falar com a senhora sobre o processo de impeachment da presidente Dilma. Você acredita que ela tem sido injustiçada? Bom dia, Vinícius, de Belo Horizonte, minha terra, minha capital de Minas, prazer falar com você. Olha, Vinícius, eu acho que sim, a nossa presidenta tem sido injustiçada. Nós já temos provas e mais provas de que um impeachment sem nenhum crime de responsabilidade fiscal é um golpe. E eu acho que firme nessa afirmativa, eu e todo o governo federal estamos. Vinícius, obrigada então pela sua participação. Ministra, vamos falar então um pouquinho dessas conferências conjuntas, né? Explica pra gente, enfim, por que fazer conferências simultâneas, né? O que que vai estar em debate? Então, essa é uma inovação, podemos assim dizer, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, que hoje integra o nosso mais novo ministério, que é o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. A ideia de fazer conferências conjuntas é pra que nós sejamos coerentes com a própria proposta do Ministério e com o próprio avanço dos temas dos direitos humanos. Ou seja, que nós possamos garantir a transversalidade, que nós possamos garantir um diálogo entre os diferentes sujeitos das políticas dos direitos humanos e, principalmente, um campo de diálogo mais amplo entre o governo federal e a sociedade civil, nas suas diferentes representações. Então, a ideia das conferências conjuntas é termos em Brasília uma gama muito interessante, muito significativa, de várias pessoas que lutam pelos direitos humanos no nosso país. E quem é que participa dessas conferências, ministra? A conferência pode participar delas os delegados e as delegadas que são eleitos, foram eleitos, melhor dizendo, nas conferências estaduais e nas conferências municipais. Bom, a gente segue agora com o programa, vamos até Recife, Pernambuco, Rede Brasil, a pergunta de Jô Araújo. Olá, Jô, bom dia pra você. Bom dia a todos, bom dia, ministra. É dentro dessas conferências, ministra, o que vai ser discutido, vai ser abordado durante esses dias? Bom dia, Jô. Um prazer falar com o Recife, gosto tanto daí, das pessoas. A sua pergunta é muito importante e ela vai me possibilitar, inclusive, falar dos temas de cada uma das conferências temáticas e também do tema da nossa grande Conferência de Direitos Humanos. Sabendo dos temas, você já vai ter uma ideia do que será discutido em cada um desses encontros. Então, aqui nós temos, olha, a terceira Conferência Nacional de Políticas Públicas de Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, ou a População LGBT. E o tema será Por um Brasil que Criminaliza a Violência contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Nós também teremos, Jô, a quarta Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E o tema vai ser Os Desafios na Implementação da Política da Pessoa com Deficiência à Transversalidade como Radicalidade dos Direitos Humanos. Teremos a quarta Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, com o tema Protagonismo e Empoderamento da Pessoa Idosa por um Brasil de Todas as Idades. E teremos a décima Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que o tema é Política e Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, fortalecendo os Conselhos dos Direitos das Crianças e do Adolescente. E, por último, a nossa décima segunda Conferência Nacional dos Direitos Humanos, que é a culminância de todo esse trabalho, que o tema será Direitos Humanos para Todos e Todas, Democracia, Justiça e Igualdade. Esses são os temas e serão debatidos durante os eventos. Jô Araújo, você tem mais alguma pergunta para a ministra? Uma outra pergunta é a seguinte, dentro dos pontos que vão ser abordados, pode surgir algum projeto e se transformar em lei? Olha, o resultado das conferências, os resultados, eles são vários. Então, desde orientações para a própria Secretaria Especial de Direitos Humanos e para o Ministério, podem sair dali ideias e orientações que se transformem, sim, em futuras legislações, pode sair planos também, planos de ação, ou seja, os resultados da conferência, eles são imensos e inúmeros. E por isso que é tão importante a articulação e a realização dessas conferências conjuntas. Nós já temos vários resultados, como o próprio Programa Nacional de Direitos Humanos, que é resultado da nossa última conferência e que tem uma série de orientações que nós temos seguido ao longo desses anos. Está certo, Jora Ujo, muito obrigada, então, pela sua participação. Ministra, dando continuidade aqui, por que é importante ter esse olhar transversal, enfim, em várias áreas envolvendo essa questão dos direitos humanos? Porque a gente vai ter idosos, a gente vai ter deficientes, vamos ter crianças e adolescentes, enfim, por que é importante ter esse olhar transversal? Porque cada um desses sujeitos coletivos tem suas especificidades na sua luta pela garantia dos direitos humanos. Mas todos nós somos sujeitos de direitos e sujeitos de direitos humanos. Então, nós temos aí, nessa diversidade de públicos, pontos que são pontos comuns, que nós podemos nos articular na construção de mais e melhores políticas, na construção de iniciativas e na própria abertura para o debate, para o diálogo. E tem algo que eu acho que é muito interessante, que eu não poderia deixar de falar, que é a presença dos conselhos. Nós temos uma enormidade de conselhos dentro do nosso, hoje, ministério e dentro da Secretaria Especial de Direitos Humanos. Esses conselhos exercem um controle público, esses conselhos dialogam conosco, tensionam, criam negociações. E eu queria aproveitar, inclusive, esse espaço para agradecer aos conselheiros e conselheiras. E como nós temos aí uma gama de sujeitos, eu queria também listar quais são os conselhos que nós temos e que nos ajudaram a construir essas conferências conjuntas. Então, o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, o CNCD. O Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é o nosso CONAD. O Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, que é o nosso CNDI. O Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, que é a CONANDA. E o Conselho Nacional de Direitos Humanos, CNDH. Esses conselhos são primordiais para o trabalho da Secretaria Especial de Direitos Humanos e são primordiais para o aprimoramento das nossas políticas. É um braço a mais que o governo tem para pensar políticas para esses segmentos da sociedade, né, ministra? Com certeza. E nas conferências nós teremos delegados governamentais, delegados da sociedade civil e a presença muito intensa desses conselhos e dos conselheiros e conselheiras nos ajudando, cobrando, fazendo o papel que a sociedade civil tem que fazer. Bem, ministra, a gente tem agora uma pergunta via Facebook da TVNBR. A Cíntia Ellen Maia, aqui de Brasília, Distrito Federal, ela pergunta o seguinte. Essa conferência vai gerar alguma política pública para melhorar os direitos humanos e a vida das minorias? Bom, Cíntia, obrigada pela pergunta. Eu diria que a sua pergunta nos leva a refletir algo anterior a ela. É que a própria existência dessa conferência já é a geração de não só uma política pública, como um debate sobre uma política pública de direitos humanos, que cada vez mais vem se aprimorando no Brasil. Então, a nossa presidenta Dilma, ela costuma dizer que conferência é para conferir. Então, nós vamos poder conferir governo e sociedade civil o que nós temos avançado já nas políticas para os direitos humanos e para esses grupos que você aqui menciona como minorias, bem como ver, fazer uma análise daquilo que ainda é limite, daquilo que precisa avançar, para que então possamos pensar quais são as políticas ou como aprimorar as políticas que já existem. Ministra, como é que tem sido a participação nessas conferências ao longo dos anos? Olha, a participação, ela tem aumentado. Nós temos agora já inscritos em torno de 6 mil delegados e delegadas. Isso significa um número muito significativo de pessoas interessadas no tema e que trabalham com o tema. Nós tivemos a nossa última conferência, que foi em 2009, e agora nós estamos realizando essa outra de forma conjunta e articulada e com essa transversalidade, com a ideia de que, principalmente no momento que o Brasil está passando hoje, nós precisamos discutir, sim, direitos humanos e nós precisamos, sim, discutir a consolidação e o aprimoramento da nossa democracia. O importante também é que as discussões vêm lá da ponta, né? Porque começa lá no município, depois vai para o Estado, depois vem a Conferência Nacional, até esse material chegar a vocês, né? Então, nós já realizamos, assim, foi realizado, ao longo desse período, 134 conferências estaduais. Isso significa um conjunto de pessoas envolvidas discutindo o tema. Nós só tivemos uma que não foi realizada no DF, que é a Conferência do Idoso. As outras todas foram realizadas. E isso nos possibilita, como governo federal, uma escuta atenta à sociedade civil e possibilita para a sociedade civil estar em contato direto conosco, inclusive fazendo críticas, dando sugestões, pensando caminhos juntos. Eu acho que isso é a democracia. E as conferências, elas foram incrementadas no governo Lula e deram continuidade no governo Dilma. Uma enormidade de conferências nós realizamos, tanto do ano passado quanto esse ano, estamos realizando essa. E eu acho que vai ser um momento muito importante para o Brasil e muito importante para os diferentes sujeitos políticos e coletivos que a sociedade brasileira tem. Bom, ministra, só lembrando que você que nos acompanha também pode participar, enviando perguntas pelas nossas redes sociais, facebook.com.br, twitter.com.br, tvnbr. E o áudio dessa entrevista vai estar disponível ainda hoje no site da EBC Serviços, www.ebc-serviços.com.br. Ministra, fala um pouquinho da expectativa, então, quantas pessoas estão sendo esperadas para esse encontro aqui em Brasília. Bom, nós estamos esperando, então, esses seis mil e poucos delegados. Nós teremos representação também de representantes do governo federal, os delegados, como eu falei, são delegados da sociedade civil e também governamentais. Nós esperamos também que o fato de serem conferências conjuntas nos ajudem a aprimorar ainda mais a pauta dos direitos humanos, principalmente porque nós construímos uma estratégia. A estratégia é, as conferências temáticas, elas começaram no dia 24, né, no domingo, vai começar no domingo às 15 horas, me parece que às 15 horas, não, às 17 horas, melhor dizendo, às 17 horas, no domingo, e depois no dia 27, aí sim, às 15 horas, nós teremos a abertura da grande conferência nacional dos direitos humanos e 100 delegados de cada uma dessas conferências temáticas, que eu falei no início, eles participarão e continuarão participando da conferência nacional, levando as ideias, levando os debates, votando. Então, eu acho que vai ser um processo bem interessante. Ministra, fala um pouquinho, quem não é delegado pode participar dessa conferência porque também não tem espaço para todo mundo, né? É, quem dera se nós tivéssemos espaço para todo mundo, né? Nós estaremos no centro de convenções aqui de Brasília e as pessoas que não são delegadas e que não poderão participar nesse momento, como já foi dito aqui inicialmente, poderão acompanhar pela internet, a todo tempo, a conferência. Nós temos o site do nosso Ministério e da Secretaria Especial de Direitos Humanos, onde esse internauta, essa pessoa, vai poder acompanhar tudo ao vivo e, inclusive, participar conosco. Bom, então agora nós vamos para a Rede Rio Mar de Comunicação de Manaus. A pergunta, então, é do Tom Claro. Tom, você nos ouve agora. Bom dia para você. Muito bem. Ministra, bom dia. Seja bem-vindo à Rede Rio Mar de Comunicação. Bom dia. Bom dia, Tom. Bom, nós queremos saber, né, a questão da igualdade racial no país, como é que está essa política voltada para essa questão que, na verdade, no Amazonas também nós temos problemas, né, Emerson Miranda? Exatamente. E essa questão, principalmente hoje, que é um dia importante para todo o brasileiro, que é o Dia do Índio, e a gente observa que aqui na nossa região esses direitos, ainda nessas políticas, ainda são muito pouco voltadas exclusivamente para essa categoria, principalmente aqui na nossa região. Quais são as propostas que nós temos ainda e que o governo federal pode ajudar essa população? Bom dia, Tom. Eu gostaria de reforçar a importância da sua pergunta. As políticas de promoção da igualdade racial, hoje elas são cuidadas pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, e que faz parte também do nosso ministério, assim como a Secretaria Especial de Direitos Humanos, que hoje é o nosso tema aqui por causa da discussão sobre as conferências. No caso da igualdade racial, nós temos uma série de ações que têm sido realizadas, eu posso citar para você, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, as políticas de cotas nas universidades, a política de cotas nos concursos públicos. Agora, no caso específico da população indígena, tem toda uma discussão e todo um cuidado da FUNAI em relação à população indígena e também do Ministério da Educação, porque nós temos hoje uma política educacional de educação escolar indígena muito mais interessante, muito mais discutida com os povos indígenas do que nós já tivemos antes de 13 anos, antes desses últimos 13 anos. E no caso da CEPIR, o foco dessa secretaria não é necessariamente os indígenas como um dos seus públicos, mas temos começado um diálogo com a FUNAI e com alguns indígenas que já começam a nos procurar, porque o racismo, lamentavelmente, é um fenômeno que atravessa a vida de todos nós e impacta também a vida da população indígena. Então, eu diria para você que no caso da questão indígena dentro da CEPIR, ao início de uma conversa para ver como junto com a FUNAI, como junto com o Ministério da Educação, nós poderemos atuar em conjunto. Mais alguma pergunta para a ministra? Bom, nós gostaríamos de saber, a própria ministra refuta aí, a questão dos ataques. Nós vemos ataques aos negros, as redes sociais têm sido aí disseminadas, em muitos casos, com os artistas e com as pessoas comuns, né, ministra? A gente fica assim lamentando, mas é preciso ainda mais consciência da população brasileira, não? Eu concordo com você e acho o seguinte, que nós já temos, inclusive, legislações importantes. Nós temos na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, que o racismo é um crime inafiançável, imprescritível. Então, eu acho que tem dois eixos, digamos assim. Um, consciência dos direitos, que vai sendo ampliada. E esses sujeitos que sofrem a discriminação, seja ela qual for, ou que sofrem o racismo, hoje eles começam a ter mais consciência de que eles têm direitos e têm mecanismos institucionais que podem ser acionados. O outro lado é o polo da legislação. Então, nós temos também direitos já garantidos por lei e que, inclusive, nós temos hoje já acordado que o crime de racismo é alguma coisa que uma democracia não pode aceitar. Eu diria também para você que nós temos ouvido muito, ultimamente, sobre essa questão. Há uma onda de ódio no Brasil crescendo, na internet, isso tem sido muito veiculado. concordo que isso tem sido vinculado. Mas também acho que nós somos um país da paz. E é justamente a paz e a boa convivência entre os brasileiros e as brasileiras que nós apostamos. Porque se eu articular isso com a questão dos direitos humanos, garantir os direitos humanos é garantir a diferença de cada um, o ser cada um como é, e que cada um tenha como um conjunto, como algo comum, a garantia dos direitos para todos. Então, eu diria que existe também uma certa influência, digamos assim, de grupos que querem nos fazer acreditar que nós estamos sendo um país do ódio. Mas eu acho que não. Eu acho que alguns grupos têm destilado ódio, mas o Brasil é um país da paz. E é a paz que vai vencer, e é a paz e a democracia que vencerão. Agradecemos, então, a participação da rede Rio Mar de Comunicação de Manaus, Amazonas. Ministra, agora a gente vai para o Rio Grande do Sul, FM Cultura de Porto Alegre. A pergunta é de Mariana Baier. Olá, Mariana, bom dia para você. Qual é a sua pergunta? Muito bom dia. Bom dia, ministra. Bom dia, ouvintes. A minha pergunta é com relação à questão da violência contra as mulheres. Eu gostaria de saber, a gente muitas vezes vê a divulgação de dados, dados quantitativos dessas informações. Eu gostaria de saber se, além desses dados quantitativos, a gente tem nas estatísticas também características mais qualitativas. Por exemplo, se as mulheres vítimas de violência são mulheres de classes sociais desfavorecidas, se existe uma faixa etária, se existe a questão de serem mulheres com deficiência, existe a questão da raça, ou se esses dados ainda não são mensurados. Como é que está isso no Brasil hoje? Bom dia, Mariana. Prazer em falar com você, prazer em falar com o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, onde tem tantos amigos e amigas. Bom, nós temos também dentro do Ministério a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, a SPM. E essa secretaria vem ao longo dos 13 anos de sua existência. ela foi sendo transformada, tinha status de ministério, agora virou uma secretaria especial, porque temos um ministério das mulheres, inclusive, Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos. E a secretaria tem se esforçado enormemente, junto com a sociedade civil, junto com o movimento de mulheres, junto com o movimento feminista, para implementar políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. A nossa presidenta Dilma tem tolerância zero em relação à violência contra as mulheres. Esse é um lema que nós também temos e afirmamos dentro dessa secretaria e dentro do nosso ministério. Nós temos o Ligue 180, que tem sido um canal muito importante de serviço para as mulheres que são vítimas de violência. E, através das denúncias que são feitas no disco de 180, nós enviamos, encaminhamos para os setores responsáveis, para que essas mulheres possam ser atendidas e ter consciência dos seus direitos. Temos também uma experiência muito interessante, que está em curso no Brasil, que é a Casa da Mulher Brasileira. Nós já temos duas casas construídas e inauguradas e em funcionamento, um aqui no DF e outro lá em Mato Grosso do Sul. Pretendemos ainda inaugurar mais casas ao longo desse primeiro semestre. E essas casas são um espaço de acolhimento, onde as mulheres vítimas de violência são recebidas, acolhidas. Ali você tem defensoria pública, promotoria, tem atendimento psicológico, tem dormitório para questões de passagem dessa mulher, quando ela precisa ficar acolhida naquele lugar. E nós temos, sim, a violência contra a mulher, ela é de tal forma complexa que ela incide de forma diferenciada, de acordo com a vulnerabilidade do grupo de mulheres que nós temos no Brasil. Assim, nós tivemos o último mapa da violência, que foi uma pesquisa muito interessante que o nosso ministério participou, e a SPM também, que mostra que nós temos uma diminuição, sim, ao longo dos anos da violência contra as mulheres. Isso se nós fizermos um recorte de raça-cor das mulheres brancas, nós temos uma diminuição. Mas nós tivemos um aumento em relação às mulheres negras. E isso tem duas vertentes. Uma, as mulheres podem estar denunciando mais, porque hoje, inclusive, nós temos serviços que vai até o campo e as mulheres do campo podem fazer denúncia. E outra é o cruzamento de gênero e raça e o cruzamento do sexismo e do racismo. E assim com outras especificidades, digamos assim, do nosso ser mulher. Mariana, mais alguma pergunta para a ministra? Não, estou satisfeita. Muito obrigada pela resposta da ministra e pela oportunidade de participar do programa. A gente é que agradece a sua participação. Conversamos com a Mariana Baier, da FM Cultura de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ministra, então agora a gente vai até São Paulo. Rádio Líder FM São José do Rio Preto. A pergunta é da Luna Kifuri. Olá, Luna. Bom dia para você. Olá, bom dia. Bom dia, ministra. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Ministra, trazendo um pouquinho aqui para a realidade dos municípios paulistas, nós podemos falar que os direitos humanos hoje, hoje eles estão sendo mais respeitados? Bom, um prazer, Luna, falar com você. São José do Rio Preto, São Paulo, onde também tem muitos amigos e amigas. Eu diria para você que sim, nós temos uma tensão, uma tensão. Quanto mais nós aumentamos e avançamos na luta e na garantia pelos direitos humanos, mas nós também vamos percebendo e reconhecendo situações de violações desses direitos. Então, se nós não tivéssemos hoje no Brasil uma Secretaria Especial de Direitos Humanos com políticas, inclusive um governo federal aberto a ouvir a sociedade civil e reconhecer onde temos limites e temos que avançar, muito do que nós já temos feito, já temos garantido em termos de direitos humanos, nós não teríamos conquistado. Os direitos humanos também, eu acho que é importante destacar, essa é uma luta internacional e nacional. E por isso nós estamos muito ligados também com as discussões internacionais dos direitos humanos e como eles têm avançado ou têm recebido limites nos outros países do mundo. Então, eu diria que no Brasil nós temos essa tensão, nós estamos caminhando, estamos avançando e quanto mais caminhamos e avançamos, mais nós detectamos aonde esses direitos estão sendo infringidos e onde nós precisamos atuar. Luna, mais alguma pergunta para a ministra? Ótimo, não, também agradeço a participação, um bom dia a todos. Tá certo, então, muito obrigada pela sua participação. Ministra, dando continuidade aqui, eu queria que a senhora fizesse um panorama dos direitos humanos aqui no Brasil, o que nós temos a ensinar e o que a gente tem a aprender dentro desse tema. Lembrando que cada país, enfim, cada um tem a sua especificidade, né? O que a gente já avançou e o que a gente ainda precisa melhorar? Bom, nós temos hoje o Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNH3, que é muito importante e será discutido, inclusive, na nossa conferência. Nós temos avanços em relação aos idosos, como, por exemplo, o Estatuto do Idoso e um reconhecimento do respeito ao idoso na nossa sociedade. Temos avanços no que diz respeito aos direitos das crianças e adolescentes. Para além do ECA, nós temos, por exemplo, aumentado e aprimorado a política dos conselhos tutelares. O nosso Ministério, via a Secretaria de Direitos Humanos, já faz a entrega de kits para os conselhos tutelares, que ajudam na infraestrutura do conselho, com automóvel, com computadores e uma série de outros equipamentos. Esses kits, alguns deles são colaborados, organizados pelo nosso próprio orçamento, da Secretaria de Direitos Humanos. Outros vêm de emendas constitucionais. Então, também sensibilizar o Legislativo de que essa é uma função também dos nossos parlamentares, é um dos nossos trabalhos. Nós temos avançado na discussão da luta LGBT, porque hoje nós temos uma coordenação, coisa que não existia antes, e nós sabemos que essa é uma luta que nós temos que aprimorar e avançar muito mais. E eu diria também que nós temos avanço na questão dos deficientes, como o programa Viver Sem Limite, que foi, inclusive, premiado internacionalmente, como um programa exemplar na área dos direitos das pessoas com deficiência. E, para além dos programas governamentais, das ações governamentais, eu acho que, aos poucos, nós temos na sociedade brasileira uma sensibilidade maior em relação ao termo dos direitos humanos e uma compreensão maior que direitos humanos são direitos de todos e de cada um e que não podem ser negados. Ministra, agora a gente vai para Tocantins, Rádio 96,1 FM, Palmas. Vamos conversar com o Marcilei Dias. Olá, Marcilei, bom dia para você. Qual é a sua pergunta? Bom dia, bom dia, ministra. Para a sua ministra, Nilma Lino, eu gostaria de saber quais são os principais gargalos, a gente fala muito em direitos humanos, de modo geral, das minorias, de transexuais, de idosos, de crianças, enfim, hoje quais são os principais gargalos enfrentados no país para que se consiga realmente um êxito nessa luta pela igualdade dos direitos humanos? Tudo bem, bom dia, Marcilei. Bom dia para todos aí de Tocantins, Palmas. Prazer em falar com você, Marcilei. Olha, Marcilei, nós temos gargalos, como você diz, em todas as áreas, eu acho, da nossa vida social, porque construir a democracia, fazer o nosso país avançar e consolidar direitos democráticos é um processo lento e longo. No caso dos direitos humanos, eu diria para você que hoje nós temos uma maior consciência dos direitos, que é o que eu conversava com uma outra ouvinte, porque é muito comum, e você já deve ter ouvido frases como olha, direitos humanos é para cuidar de bandidos, direitos humanos não cuida do cidadão comum, e eu acho que, embora frases como essa ainda sejam repetidas na sociedade, e são frases eivadas de ignorância e de preconceito, muitas vezes, sobre o que são os direitos humanos, elas têm diminuído quando os resultados vão acontecendo. Então, nós temos resultados, como, por exemplo, a sociedade hoje, há 13 anos atrás, nós não tínhamos, por exemplo, uma relação que nós temos com as pessoas com deficiência, que hoje nós já temos. A questão da acessibilidade no Brasil que vai crescendo, mas ainda precisamos avançar mais. Então, eu diria para você que, se eu pegasse cada tema das nossas conferências temáticas, eu apontaria para você uma série de avanços, eu diria que para cada avanço desse, ainda temos limites e ainda temos que avançar mais. No caso das crianças e adolescentes, temos uma série de ações hoje que são realizadas, e que pessoas mais sensíveis à realidade das nossas crianças, dos nossos adolescentes, mas ainda temos gargalos, que significa avançar mais na garantia desses direitos, conseguir que direitos humanos tenham uma dimensão, não só puxada pelo governo federal, mas que ela ocupe o lugar federativo no Brasil, e que os estados, os municípios e o DF, também implementem essas políticas, e olhem para as suas realidades, e vejam onde estão limites maiores, que tem que ter uma intervenção maior do poder público, e sempre em diálogo com a sociedade civil. Quem quer construir política de direitos humanos, não pode negar o debate e o diálogo com a sociedade civil. Marcela, e mais alguma pergunta para a ministra? Ok, só mais uma pergunta, foi muito bem respondida a primeira pergunta que eu fiz, eu gostaria, nós aqui em Tocantins, todos esses municípios, essas localidades do interior do Brasil, hoje se reúnem em Brasília para essas conferências. A partir desse momento, nós estamos em uma instância maior, já foram levadas essas demandas do interior para a capital federal para ser discutido, o que é possível hoje conseguir, o que é a elaboração de algum documento, qual vai ser o resultado hoje, o que é que se espera dessas conferências que acontecem aí em Brasília? Bom, nós temos uma orientação geral para a discussão dos direitos humanos, que é o nosso Programa Nacional dos Direitos Humanos, o PNDH3, e como eu falei, ele tem uma série de iniciativas, ações, orientações, algumas das quais nós já temos seguido e avançado, e outras que nós ainda temos que implementar. Ao final, no debate das conferências, onde também teremos a participação do público das quatro conferências temáticas, sempre sai algum documento, alguma resolução, alguma iniciativa, ideia de iniciativa, que o governo federal, então, vai implementar em parceria com a sociedade civil. Mas eu diria para você, o grande eixo da nossa conferência é o Programa Nacional dos Direitos Humanos, é como ele vem sendo implementado e o que ele ainda precisa fazer para avançar, uma vez que nós consideramos que esse plano ele abarca de forma emancipatória, de forma progressista, as principais demandas e reivindicações dos diferentes públicos que as conferências vão abordar. Marcilei Dias, muito obrigada pela sua participação e com o Tocantins a gente encerra o programa. Ministra, quero agradecer a sua presença, a sua participação, desejar uma boa conferência, um bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Carla, agradeço a todos os ouvintes, aos que estão me vendo também, àqueles que fizeram perguntas e quero reforçar que nós somos uma democracia e vamos continuar sendo. E só lembrando, né, que as conferências conjuntas vão ser transmitidas online no portal da SDH e também pelo Facebook da SDH. Bem, o Bom Dia Ministro termina aqui. Se você quiser rever o programa, é só acessar o nosso canal no YouTube, www.youtube.com.br Até a próxima e obrigada pela companhia.